Eu tinha 5 anos de idade quando eu fiz amizade com a minha vizinha que morava em frente à minha casa. A gente virou amigas, irmãs, mas irmãs assim, irmãs de alma, uma conexão de outro mundo. Com 6 pra 7 anos de idade, eu comecei a dormir na casa dela e era quase todos os finais de semana. Era muito divertido e a gente brincava bastante. E era comum, a gente já tinha virado da família uma da outra. Até que quando eu fiz 8 anos de idade, em uma noite, eu acordei com o pai da minha amiga passando a mão em mim. Eu fiquei assustada porque eu tinha medo dele, eu era só uma criança. Eu sabia que aquilo não era certo, mas eu não sabia o que que era, então eu não sabia nem falar o que que era. E algumas vezes aconteceu. O tempo foi passando, foi passando e quando eu fiz 9 anos de idade, eu decidi que eu ia contar pra minha amiga o que acontecia e que eu não gostava daquilo, sabe? Que aquilo me assustava. E aí a minha amiga mais madura do que eu, com a mesma idade, foi lá no pai dela e perguntou pro pai dela por que que o pai dela tava fazendo aquilo comigo. E o pai dela virou e falou que não, que aquilo era uma brincadeirinha que a tia dele fazia com ele quando ele era pequeno. E que ele fazia, que tava tudo bem. E aí ela disse que eu não gostava dessa brincadeira e pediu pra que ele parasse com essa brincadeira. Beleza, o tempo foi passando. Com 10 anos, eu já tava mais, assim, começando a criar corpinho, ficando um pouco mais mocinha. E uma noite lá, ele tentou novamente abusar de mim, ele passou a mão em mim. E eu, assim, não sabia o que fazer, eu já sabia que aquilo era muito errado. E aquilo foi ficando dentro do meu coração, sabe? Ficou dentro de mim e eu não conseguia falar, eu não sabia como me expressar até que o tempo foi passando. Quando eu fiz 12 anos de idade, eu conheci um rapazinho, que ele era um namoradinho, minha mãe descobriu, ele nem era namoradinho, era uma coisa, sei lá, nem sei o que que era. Minha mãe ficou muito brava comigo e a gente teve uma briga muito feia esse dia. E durante a briga, eu virei e desabei, assim, e falei tudo, sabe? Sobre as noites, sobre as insônias, sobre o medo que eu tinha. Só que, assim, eu amava muito, muito, muito a minha amiga. Eu não queria perder a amizade dela, eu não queria me afastar dela, eu não queria deixar de dormir na casa dela, eu não queria acreditar que aquilo tudo era verdade. Então, é óbvio que eu não falava nada, porque eu preferia fingir que aquilo nem tinha acontecido. Porque eu não sabia lidar, eu não sabia lidar. Então, quando eu tive essa briga com a minha mãe, eu acabei desabafando e falando tudo pra ela. E naquele momento, nossa, minha mãe começou a chorar. E acho que essa foi uma das primeiras vezes que eu e a minha mãe choramos juntas, sabe? Ela queria ir lá, matar ele, ela queria, nossa, fazer escambar. Eu que segurei ela, conversei com ela e falei pra ela, pra, por favor, pra gente não fazer nada, pra gente não ir na polícia, porque eu tava com medo, eu tava com muito medo de tudo isso. E aí a minha mãe, sabe, ficou muito magoada, mas ela respirou fundo e falou, tá, beleza, então não vai. Só que você vai começar a ir no psicólogo. E aí, quando eu comecei a fazer minha sessão com o psicólogo, eu comecei a falar sobre a minha vida e minha história. E é impossível eu não contar esses episódios que me traumatizaram. Então, durante a sessão, eu acabei falando pra psicóloga. A psicóloga foi e chamou o conselho. O conselho tutolar veio e bateu dias depois na minha casa. E aí a mulher, que é uma conselheira maravilhosa, inclusive, eu, nossa, tenho gratidão por ela até hoje, assim, sabe? Pelo cuidado que ela teve comigo. Ela falou com a minha mãe. Ela falou, mesmo a sua filha não querendo denunciar, vou ser obrigada a abrir um boletim de ocorrência. A pelo menos abrir um boletim de ocorrência, entendeu? E a minha mãe não teve escolha, ela teve que ir. E aí a gente passou, aí eu tive que ir no psiquiatra, porque eu tava começando a desenvolver ansiedade, depressão. Tive que ir no ginecologista. Nossa, eu passei por várias que tive que ir ao hospital, fazer corpo delito, tive que fazer várias coisas. Eu lembro que eu fui umas duas ou três vezes no hospital, e cada uma dessas vezes que eu fui lá, eu conheci pessoas que tinham passado pela mesma situação que eu. que tava passando pelas mesmas coisas que eu, né? Então eu me sentia abraçada, me sentia feliz e confortável de saber que eu não era a única vítima. E tinha outras pessoas ali, isso me fazia mais forte, né? E teve um dia que eu tive uma sessão com a psiquiatra, que foi uma sessão diferente, porque ela era gravada, que ia ser usado na audiência contra o pai dela, que já tava até marcada a audiência. Enfim, ficou tudo registrado, né? Eles continuam morando na frente da minha casa. Várias vezes eu sou obrigada a vê-lo, e ele sempre me olha com a cara de nojo e de desprezo. Já a minha irmã de alma, minha melhor amiga, ela ficou com muita raiva de mim. Ela não quis, eu tentei me aproximar, eu tentei conversar com ela, eu tentei explicar a situação. Ela não quis acreditar em mim. Ela disse que tudo que eu disse era mentira, que eu tava fazendo isso porque eu tinha inveja e ciúmes dela, e que ela só me desculparia se eu afirmasse que era tudo mentira e retirasse tudo com o outro pai dela. Então, é óbvio que eu não podia fazer isso comigo mesma, porque não é mentira, isso é verdade. E se ela não quer acreditar, porque deve ser doloroso pra ela, eu entendo, mas eu sempre vou continuar carregando aquele amor que eu tinha por ela no coração. E hoje eu tenho 14 anos, eu continuo me tratando, continuo indo psicólogo, eu continuo tomando remédios, mas eu sei que essa minha história é uma boa história pra influenciar as pessoas a estar sempre em alerta, a mãe e o pai tomar a medida certa, sabe, tomar as melhores decisões dentro desse caso. E eu agradeço muito da minha mãe ter acreditado em mim, ter me apoiado e estar do meu lado o tempo inteiro. Eu me aquieto, tudo bem? Realmente não deve ter sido fácil pra filha, né, desse rapaz que abusou da melhor amiga, aceitar. Deve ser difícil conviver com um homem desse. O seu orói foi quem te pôs no mundo, é seu sangue, né, você tem uma visão de amor, é o primeiro amor da vida de uma filha é o pai. Então, com certeza, deve ser muito difícil você olhar e ver um monstro, um monstro que é carinhoso, um monstro que é legal, um monstro que é amigável, um monstro que sempre tratou aquela amiga com amor, até demais. Então, que pena pra essa filha que não consegue encarar a realidade, porque uma hora ela vai ter que ser encarada, doa o que doer, pelo amor ou pela dor, vai acontecer, e... tá tudo bem. Não é culpa sua, não é porque o seu pai cometeu um erro, que você vai carregar essa culpa pra você. A gente entende que você quer se defender atacando, e quando você fala, ah, tá com inveja, tá com ciúmes das minhas coisas, é nítido que você tá com medo, né, de encarar essa realidade. Então, fica tranquila, não se sinta culpada, não é porque o seu pai fez algo que você precisa seguir o mesmo caminho, e... é muito bonito uma mulher que se posiciona, uma mulher que corrige, e já que o seu pai te ama tanto, e você tem contato com ele, seria excelente você ser a primeira mulher a falar pra ele que isso é errado, talvez você, como filha, ele escute. Então, a gente precisa estar sempre abraçando outras mulheres, porque a sua amiga foi vítima, e Deus o livre poderia ser você. Então, se coloca no lugar dela, que eu acho que é sempre importante a gente se colocar no lugar do outro. E se você já passou por isso, me manda sua história no direct do Instagram, no Messenger, no Facebook, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo, e até o próximo vídeo.